Uma mulher ficou gravemente ferida ao se queimar com álcool. Vamos acionar a Raíssa Alves, que tem informação pra gente de toda essa história. Raíssa, seja bem-vinda mais uma vez ao Paraná no Ar. Depois de um bom tempo a gente volta a conversar por aqui. Ótimo dia pra você. Ela tava usando esse álcool pra quê? Pra cozinhar? Como assim? Oi, Rivaloli. Bom dia pra você, bom dia a todos. Obrigada aí pelo retorno. Pois é, essa mulher que mora em um pensionato estava usando, ela estava fazendo o cafezinho de todos os dias, quando o gás de cozinha acabou nessa hora. Foi quando ela teve a ideia de pegar uma latinha daquelas de sardinha e colocar álcool dentro. Pra não deixar que o fogo apagasse, ela colocou mais álcool dentro dessa latinha. Foi quando a explosão aconteceu. Essa mulher de 33 anos teve ferimentos graves, queimaduras graves em parte do abdômen e também nas pernas. Essa tragédia, viu, Rivaloli, só não foi maior, porque a filha dessa mulher, uma criança, estava longe da cozinha no momento da explosão. A mulher foi então encaminhada para o hospital com a ajuda do Corpo de Bombeiros.